Sertanejo Raiz, um pouco da história de Bob Joy, o cowboy das Américas blog Amigos do Sertanejo Oficial e amantes da música sertaneja Hoje vocês irão conhecer um pouco da história do lendário Bob Joy Com a ajuda da jornalista e pesquisadora Sandra Peripato, fiz esse resumão sobre o cowboy das Américas Bob Joy nasceu em Cacolé, no estado da Bahia Apaixonado pela música, na época em que tocava o gado na fazenda de seu pai, cantarolava com seu tirolei Inspirado no personagem Rex Allen do filme Índio nas Montanhas do Tirol Criando assim um estilo marcante que o consagrou como grande percursos do country no Brasil O primeiro disco veio por intermédio do Amigos é da Estrada Da dupla com Pedro Bento que gentilmente não hesitou em usar seu prestígio Apresentando Bob Joy para seu diretor artístico pleiteando sua inclusão no cast da gravadora No que foi prontamente atendido Sem surpresa, o disco foi grande sucesso em execução de vendagem superando as expectativas Daí por diante Bob Joy ficou famoso e conquistou automaticamente a consagração ao colecionar vários sucessos Entre os mais conhecidos temos O Susana, Cherreteiro do Amor, Vaquinha Salomé, Estância City entre outros Gravou dois discos de 78 rotações, CDS e 18 LPS, sendo que alguns teve a participação especial da cantora e acordeonista Linda Maria Na década de 1970 Bob Joy e Linda Maria foram diretores artísticos do primeiro programa de rodeio na televisão brasileira Os grandes rodeios na TV Cultura, dando continuidade na TV Bandeirantes com a direção e apresentação de Aldeni Faia Viajou por várias regiões do Brasil fazendo shows em feira agropecuárias, rodeios, festa de prefeituras, circos e eventos em geral Sempre com sucesso de público garantindo graças ao seu talento Contudo Bob Joy sempre foi ousado e pronto para enfrentar novos desafios em sua carreira Principalmente quando aceitou o convite de Beto Carreiro, seu amigo, para ser artista exclusivo Onde atuou com brilhantismo nos últimos dez anos Em 2009 atendendo a pedidos, fez uma participação no CD do narrador de rodeios Gleidson Rodrigues E em 2011 do DVD da dupla Gilberto e Gilmar Recentemente aceitou a ideia de gravar um CD, o repertório composto de 16 músicas na mais nova linguagem K-1 trinacional O cowboy das Américas continua firme sua jornada em prol da nossa cultura brasileira Grande abraço